Bom, mais um vídeo sobre curiosidade sobre a Arábia Saudita, né? Um amigo meu que pediu para que eu fizesse Ah, Thiago, faz um vídeo, muita gente acha que a Arábia Saudita é isso, é aquilo, é cidade antiga, é um país antigo Aí, isso aqui é um plaza, tem vários shoppings aqui na Arábia Saudita, principalmente por causa do calor E tem muitos plazos como esse aqui, né? Isso aqui é uma cafeteria, o café aqui é uma coisa muito forte Aqui na Arábia Saudita, né? E tem um café, um local lindo desse, né? Onde você pode sentar ou lá no meio do café ou você pode sentar aqui Lugar extremamente agradável, lindo, confortável E isso é uma coisa que tem muito aqui na Arábia Saudita, né? E são lugares lindos, né? Com vários, aqui tem muita chapariz, muita árvore, né? Muitas palmeiras, como pode ver, né? Tem muitas palmeiras aqui, é um dos símbolos da Arábia Saudita, né? Então, é muito legal esse plaza aqui, né? Várias lojas, lojas de perfume, lojas famosas, né? E como podem ver, tô até com um amigo meu aqui, Nasser Ele esteve no Brasil comigo em dezembro Hoje é dia 5 de abril E estamos aqui, passeando aqui em Riad Estamos no meio do Ramadã, então as coisas funcionam Aqui a vida noturna é muito mais efetiva do que a vida durante o dia Então, durante o Ramadã, então, que as coisas não funcionam nada de dia à noite À noite as coisas ficam abertas até 3, 4 horas da manhã É uma vista do café ali de dentro, né? Mas, o que acontece? Esse plaza agora tá vazio porque o Ramadã não é uma época de muita comemoração De muita festa, de passeio, uma época mais religiosa Então, por isso que vocês podem ver Olha que coisa linda isso aqui Olha que coisa mais linda Pode até passar aqui no meio, né? E ver isso, né? Então, é... Pra não ficar muito longo o vídeo Né? Vocês podem ver, tem restaurantes ali Uma pizzaria excelente que tem aqui em Riad, Blanca Uma pizzaria excelente É uma das poucas pizzas que prestam aqui É uma coisa que não é muito boa aqui na Arábia Saudita Pizza É, os sabores são muito bons Mas essa pizzaria ali é muito boa É, então tem tudo aqui Restaurante, cafés É um lugar extremamente bonito Agradável, aconchegante E vale muito a pena Então, isso é mais uma Curiosidade aqui da... Da Arábia Saudita, né? De Riad Então, eu vou terminar esse vídeo Com essa imagem Né? Só pra... E como eu disse, tá vazio assim Porque o Ramadã Não é uma época de comemorações De festejos É uma época muito religiosa Onde as pessoas Passam a maior parte do tempo Com as famílias Né? Graças a Deus Encontrei o Nasce É um grande amigo Que me ajuda muito A passar os dias aqui Não passar tantos dias sozinho É isso Valeu Um abraço Riad É nóis Salam Aleikum Salam Aleikum